Quatro pessoas foram presas suspeitas de contrabando de cigarro na zona sul da nossa capital, Terezinha, Gênesis. Atenção, senhor Raimundi! Dona Fátima, atenção, preste atenção. E, gente, olha só, no local, mais de mil caixas de cigarros foram apreendidas. Mais informações com o nosso repórter, Xodó do Siqueira Júnior, Francisco Filho. E quem espalha para geral é o meu diretor de TV, o homem mais cabeludo da nossa cidade, da nossa capital, Terezinha. O Rafael, pai do Lucas Rafael. Espalha, Rafael, vai! Olha, nossa equipe se encontra aqui no loteamento Sete Estrelas, às margens da BR-316, próximo ao Porto Alegre, ao Esplanada. Onde esse caminhão foi encontrado aqui, nesse depósito. Dentro daquelas caixas aqui, existem cigarros que a polícia vai investigar se é contrabandeado ou não. O portão foi quebrado. Aqui é essa parte todinha aqui. A polícia está realizando aqui o trabalho de toda a veriguação desse material. Aqui a gente observa várias cadeiras, cadeiras artesanais. Aqui a gente vê aqui, o caminhão está com a frente batida, o portão está quebrado. Tem essa parte aqui também, tudo isso encontrado nesse depósito. E a gente acompanha de perto o trabalho da polícia. Existem aqui quatro pessoas, são quatro homens, já estão algemados, já estão presos. E a gente vai saber direito tudo o que aconteceu. Como os policiais chegaram até esse local, como é que foi feita a prisão desses homens. Nesse depósito, a gente observa depósito novo, que pega aqui, praticamente a metade do quarteirão. Vai da esquina até aqui a metade. Bem estruturado, pintura nova, todo ele bem estruturado, mas que poderá estar servindo realmente para contrabando. Isso a polícia está investigando, mas no caso aqui já existem essas pessoas presas. Aqui é só suspeita. Falta confirmar aí pela investigação da Polícia Federal, porque trata-se aí da suspeita de um crime de contrabando. Contrabando. Sim. Perdão, contrabando de cigarro. Justamente. Então, a gente vai só, foi formação, né, denúncia do pessoal. Aí a gente chegou imediatamente aqui, logo depois solicitou apoio. Nós estamos até agora aqui aguardando a solução, porque nós vamos ter que tomar frente disso aí para finalizar isso. O caminhão se encontrava ali dentro, como você está vendo ele ali dentro, só que para tirar o caminhão ele derrubaram o portão. Foi eles que derrubaram, que destruíram a parte da frente aqui desse caminhão. Agora, aí é que realmente chama a atenção. Se eles vieram, sabia que o caminhão estava aqui dentro, entendeu? O motorista do caminhão se encontra aqui já preso, suspeito aí de contrabando, né, de cigarro. E a polícia foi até na residência onde ele alugou ali, há dois meses, e ele se encontrava aqui. De quem é esse caminhão? Ninguém sabe onde é o caminhão. Eles arrebentaram, você está vendo ali os pedaços do caminhão. E a gente viu aí. E muitos cigarros, ninguém sabe ainda que está avaliado. Tem mais de, a gente pode dizer... Tem muitas caixas aqui fora, né? Tem mais de mil caixas, avaliado em dois milhões de reais, só de cigarro. Tá bom, tá aí, a gente vai finalizando aqui. Pastor, vem cá, vou mostrar aqui, ó. Como é que você tem um bem, um bem muito caro, que acaba danificando. Está aqui, ó. Isso aqui vai ser usado para perícia, né? A parte aqui do caminhão, ó. Aqui também tem uma outra parte, será que é? Aqui é outra situação, tá aí. Todo mundo vai ser conduzido à central de flagrantes. Aqui tem uma carteira de cigarro, aí, ó. Para quem gosta, ó. Tem uma carteira de cigarro, está aqui. E agora, cá, a polícia vai seguir todos os procedimentos e levando esses homens para a delegacia. Consequentemente, claro, ficando a expansão da justiça.